Oração à Mãe de Bondade, de Amor e de Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Mãe, Mãe de Bondade, de Amor e de Misericórdia, amo-vos imensamente e ofereço-me a vós. Por meio de vossa bondade, vosso amor e vossa misericórdia, salvai-me. Desejo ser vosso, amo-vos imensamente e desejo vossa proteção. Do íntimo do meu coração, peço-vos, ó Mãe de Bondade, concedei-me a vossa bondade, para que por meio dela eu alcance o céu. Peço-vos, pelo vosso imenso amor, que me concedais a graça de poder amar a cada um como amastes a Jesus Cristo. Peço-vos a graça de ser-vos grato. Ofereço-me completamente a vós e desejo que estejais comigo em cada passo, porque vós sois cheia de graça. Desejo nunca me esquecer de vossa graça e, se perdê-la, peço-vos para fazer-me encontrá-la de novo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.